Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Rapaziada, vocês estão vendo aí o título do vídeo, a capa do vídeo, então, é o seguinte. Eu com a Lanja a gente tinha combinado de pescar. Eu até ia gravar um vlog lá na pescaria e tal, mas decidi não gravar. Aí a gente foi lá, pescou tudo, aí viu que não tava dando bom a pescaria, a gente não tava pegando nada, decidimos vir embora. A gente decidiu vir embora, aí beleza, já tava a noite, já no começo do vídeo aí vocês vão ver o que realmente aconteceu. Tinha umas rampinhas assim na estrada de terra, ele começou pra pular as rampinhas, chamando o grau. Aí eu pensei comigo, mano, vai dar merda, ele tava empolgadão, vindo no arrebento e chamando o grau na estrada de terra mesmo e já era. Aí eu vou deixar o vídeo com vocês aí, um trecho aí que na hora que a gente saiu da pescaria eu já comecei a gravar o vídeo, tá ligado? Pra hora que chegasse no asfalto eu começar a falar e tal, falar com vocês. Mas aí acompanha o vídeo aí, deixa seu comentário aí, beleza? E se inscreve no canal se não é inscrito, deixa seu like e a nós tamo junto. E se inscreve no canal se inscreve no canal. Caraca, que friaque. Deixa eu ver aqui, meia. E se inscreve no canal se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Tá bem, mano? Eu tô mais currido. Mano, levanta a moto só. Ai, caralho, vem aqui. Para de matar, tá vendo? Levanta a moto ainda, né? Caralho, viado. Você tá bem, mano? Tá bem, mano. Não machucou? Não. Não tá machucado, viado? Não. Machucou a perna? Não. Caralho, viado. Não tá machucado, não? Não. Escorregou aqui? É. Nossa, mano. Caralho, viado, que cisto. Olha aí, rapaziada. Olha lá, escorregou com a moto aqui, mano. Caralho, mano. Nossa, que B.O., viado. Sorte que não foi nada grave, mano. Só foi uns ralados ali na moto, só entortou estribo. Vamos dar uma olhada lá no... No paro lá. Nossa, que B.O. Nossa, que B.O.T. Isso que eu olhei, mano. Olhei no retrovisor aqui e não vi o farol dele, viado. Aí eu voltei e ele tava lá no chão, lá, mano. Nossa, ela é foda, mano. Pior que ali é cheio de... De pedrinha, tá ligado? Parar ali no claro ali, mano Pra ver se ele tá bem mesmo Vamos parar no claro aqui, mano Pra ver se ele tá bem Tá bem mesmo, mano? Consegue dirigir de boa? Aqui, esse aqui só dá umas marretadas aqui, mano Só que você tá com esse bagulho aqui, ó Caralho, mano Se não fosse o ferro aqui, você tava... Putz Vai, rasgou tudo, viado É? Pior que não tem, mano Não, mano, eu tava vindo assim, daí daqui a pouco eu não vi mais seu farol no meu retrovisor, mano Daí eu já pensei, puta, quer ver que deu cagada, mano? Caralho, velho Só machucou a mão, só, mano Nossa, que foda, galera Ali é foda, mano Ali é cheio de terra, de pedra no asfalto Não sei o que que aconteceu Eu não sei o que que ele foi fazer ali Que a moto escorregou, tá ligado? Nossa, que foda, mano Essas coisas é foda, mano Mas graças a Deus ele não fez nenhum machucado grave, assim, tá ligado? Ralou um pouco a mão Acho que a perna também dele ralou um pouco Mas é foda, né, mano? De boinha, mano Cê é louco, tipo Desacerto Ih, desacerto Aí, Alain Melhoras pra você, mano Que foda, tio Tem uma lombada aqui Algum lugar tem uma lombada aqui Não sei onde Ah, é aqui, ó Que desacerto, mano Então, galera Tava no chão lá Cê é louco, tio Tava no chão lá Tava no chão lá Tava no chão lá E aí